O Nubank, como vocês sabem, ele é um cartão de metal, né? Um cartão de metal. E o Nubank, ele tem um designer muito bonito, porque por ele ser metal, dá um destaque legal na carteira, dá um destaque legal por ser um cartão diferente. E o Nubank, por ser o maior emissor de cartão hoje da Mastercard pela Fintech, você imagina um cara pegar esse cartão e entregar na mão de um funcionário que também tem conta do Nubank, só que o dele é de plástico. Aí ele pega esse cartão na mão e fala, ah, o seu é o Black. Todo mundo sabe que ele é um Black, devido ao marketing do Nubank ser muito forte, né? Então esse ultravioleta, ele é um cartão de metal. A pontuação desse cartão do Nubank, ele pontua 1% de cashback em todas as suas compras. E se você manter o dinheiro, por exemplo, 12 meses nos investimentos do Nubank em renda fixa, esse dinheiro, ele vai de 100% do CDI e vira 200% do CDI. Então quanto maior o tempo que você manter o investimento lá, maior será a sua rentabilidade com a conta de investimento do Nubank. Tá certo? Esse cartão, ele tem anuidade 12 parcelas de R$ 49,00. No entanto, os três primeiros meses, geralmente eles se dão de graça e depois você começa a pagar a anuidade desse cartão. Para isentar a anuidade desse cartão, se você gastar R$ 5.000 por mês, isenta a anuidade do Black. Se você investir R$ 50.000, você isenta a anuidade do Black. Esse cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, sala VIP 1, sala VIP 2 Express. Nesta sala que eu mostrei para vocês, a The Club by Mastercard Black, esse cartão não te dá acesso. Esse cartão não te dá acesso. No entanto, essa sala aqui, essa aqui é uma sala exclusiva chamada The Club by Mastercard Black. No entanto, alguns clientes no nosso canal, dois membros, recebeu o convite do Nubank, eu já postei no blog para vocês, o convite do Nubank para esse cartão para usar na sala The Club by Mastercard Black. Nós não podemos afirmar que todos os clientes Black do Nubank acessam a The Club, porque não pode. É só por convite. Com exceção do The One, que o The One todos os clientes podem usar. Mas é um benefício, é uma situação que pode acontecer do Black receber esse convite para The Club by Mastercard Black. Tá certo? Bem, esse cartão não te dá nenhum acesso ao lounge key. Todos os acessos são pagos, que pode variar de 35 dólares a 50 dólares por sala. Por exemplo, se o cliente quiser do Nubank usar a sala American Airlines no aeroporto de Guarulhos ou fora do aeroporto de Guarulhos, ele paga 50 dólares. Se ele quiser usar a sala, por exemplo, a Plaza Premium Lounge, ele vai pagar o valor de 180 reais. Mais ou menos 50 dólares. Então, o cartão do Nubank, para viagens, ele é muito bom se você usar na sala da Mastercard Black. Se você for usar ele em outra sala, você vai pagar 35 a 50 dólares. O que tem de benefício nesse cartão? Tudo que a Mastercard Black tem, esse cartão tem. Seguro de viagem, seguro de automóvel, garantia estendida, proteção de compra, tratado de Xerrim, seguros de viagem internacional, perda do cartão. Então, tudo que é de bom, do mais sofisticado ao cartão Black, esse cartão do Nubank tem. Concierge da Mastercard Black não é do Nubank e sim da Mastercard Black. Então, o cliente Black do Nubank pode fazer cotações, por exemplo, aluguel de carro, teatro, shows, eventos, viagens, hotéis, eles cotam tudo para você. Não é o Nubank, é a Mastercard Black que faz isso. Então, a gente tem aqui um cartão voltado para viagens e um cartão voltado para o dia a dia, que me dá 1% de cashback nas minhas compras. Anuidade dele, R$ 600,00, não é caro. R$ 588,00 para um cartão Black, não é caro. No entanto, se você pensa em transferir pontos do cashback para a Smiles, você pode. A cada 1 milha do Nubank vale 3 centavos. Se você transferir para a Smiles, é 4 milhas do Nubank por uma. Então, para você entender, se você transferir as milhas do Nubank para a Smiles, só pode ser para a Smiles, tá? Então, seria 0,4 para 1. Então, são 4 milhas do Nubank por uma milha Smiles. Isso quer dizer que se você tiver 50 mil milhas no Nubank, você divide por 4, você teria 12.500 milhas Smiles. Se você não esperar uma promoção bonificada, você vai ganhar 12.500 milhas Smiles. Vale a pena? De jeito nenhum. Então, o que eu faria com o dinheiro que eu tenho do Nubank? Essas milhas, 50 mil do Nubank. Você pode trocar por Vale em supermercado, você pode trocar por KIFs, você pode usar em redes, né? É muito melhor você trocar as milhas do Nubank valendo elas por elas, do que trocar para as milhas e perder esse ágil. De 50 por 12, que não vale a pena de jeito algum. Ou esperar uma promoção boa, tá? Então, é um cartão que, se você olhar, ele tem alguns benefícios, todos da Mastercard Black, todos. É de metal e é um cartão luxuoso, bonito, né? É um cartão que tem o spread de 4%, se você usar fora do Brasil, mais o IOF de 5,38. Então, se você usar ele fora do Brasil, você vai ter uma taxa de quase 10% usando ele fora do Brasil. O que você comprar, quase 10% a mais, tá? Então, esse é o Black do Nubank resumido para vocês, tá bom? Vamos, então, agora para o cartão do PicPay, tá? O PicPay Black, tá? O PicPay Black acabou de ser lançado, nós divulgamos duas páginas no blog para vocês. O PicPay Black, você tem aí consigo a anuidade do cartão é 1068, tá? Então, o Black do PicPay, a anuidade é 1068, tá? 1068, esse Black do PicPay, tá? Esse daqui, ó. 1068. Os adicionais têm 50% de desconto, tá certo? Esse cartão do PicPay, a cada gasto que você faz com o cartão, ganha 1,2% de cashback. Então, o percentual de cashback é maior que o Nubank. Ele pontua 1,2% de cashback, tá? A mesma coisa que o banco original, 1,2% de cashback em todas as suas compras. Só que a anuidade do PicPay, ela é o dobro do Nubank. É 1068. Em contrapartida, o Nubank é 588, né? Quase que dobra, né? Não é o dobro, mas quase que dobra. Os dois têm tecnologia contactless, por aproximação. E o PicPay tem as carteiras digitais, o Nubank também tem, né? O PicPay, você pode pedir até 10 adicionais. O Nubank, apenas um adicional. Só que o PicPay, você paga anuidade de 50% da anuidade do titular, para os adicionais. O PicPay, como o Nubank, somente acessa a sala VIP da Mastercard Black 1 e 2. Como é um cartão recém-lançado, provavelmente não receberá convite nesse momento para usar a The Club by Mastercard Black. Então, ele foca na Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2. Não existe sala VIP Lounge aqui grátis para esse cartão. Todos os acessos são pagos exatamente como do Nubank. Todos os benefícios da bandeira Mastercard Black, esse cartão também tem. Então, aqui eu coloquei para vocês quais são as vantagens desse cartão. Vou pegar aqui. Uma garantia estendida. Experiências exclusivas à Mastercard Black. O design do cartão, que ele é mais atraente, mais bonito. E você pode isentar a anuidade do PicPay Black também por gastos. Se você gastar R$8.000 por mês, você isenta a anuidade do cartão. Se você não gastar, mas você investiu R$50.000, você não paga a anuidade do cartão. Você observa que o Nubank, para isentar a anuidade, é R$5.000. Aqui é R$8.000. R$50.000 isenta, aqui também R$50.000. E aí, você vai olhando assim. Entre o teu PicPay, que pontua 1,2, e o Nubank, que pontua 1. Só que o Nubank pode dobrar para R$200 do CDI. O que eu faço agora? O PicPay é 103% do CDI. O Nubank é 100% do CDI, podendo virar R$200. O que eu faço? Aí, aqui nesse caso, desses dois cartões, o que você tem que pensar? Primeira coisa, qual é o seu gasto mensal? Qual é o seu gasto mensal? Eu gasto R$4.000 por mês. Nenhum, nem o outro, isenta a anuidade. Eu tenho R$50.000 investido. PicPay ou Nubank? Eu ficaria com o Nubank. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri